Bom gente, o vídeo de hoje é com referência ao pH da água do aquário, como fazer aí os testezinhos de pH. Gente, muito simples, todas as marcas que tu for comprar vão vir com o manual de instrução, então é simples. Como qualquer produto que a gente compra, é só ler e seguir o passo a passo, ok? Mas eu vou tentar explicar aí de uma forma rapidinha como fazer. Normalmente vem um vidrinho com o líquido reagente e a pipetinha para colocar a água. Posteriormente a gente tem uma tabela para fazer a comparação de cores, ok? Então eu vou misturar o meu reagente com a água, ok? Cada marca vai ter uma quantidade diferente aí em gotas, normalmente tem um nivelzinho, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Esse água está certinho no nível aí, tá? Vou tentar dar um foco aqui. Perfeito, está vendo o risquinho preto? Então o potezinho já tem aí a quantidade certa de água do aquário no caso. E depois tu só adiciona a quantidade de gotas indicada no produto. Cada marca vai ter uma quantidade de gotas diferente, tá? No meu caso aqui, esse daqui são três gotinhas. E depois de dois minutinhos, tu acaba agitando um pouco aqui. Depois de dois minutinhos, o teste está pronto para tu fazer a comparação, ok? No meu aquário aqui, eu tenho peixes misturados, tá? Não aconselho ninguém a fazer isso. Mas eu misturo alguns peixes de água ácida com alguns peixes de água alcalina, no caso. E eles estão bem adaptados, tá gente? Então eu acabo fazendo todo um processo aqui de controle de pH. Eu faço a medição duas, três vezes aí por semana. Faço a medição do pH, tá? Não utilizo nenhum produto químico para adequar o meu pH. Eu faço apenas com a TPA, tá? Com a troca de água aí. Quando eu vejo que a tendência de qualquer aquário é sempre a água ficar ácida, ok? Por causa de sujeira, restos de comida, enfim. Então a tendência de qualquer aquário é a água ficar ácida. Então eu faço a troca de água, que para mim acaba sendo mais fácil do que eu adicionar qualquer tipo de produto. Mais fácil e até mais barato. Porque a água que sai da minha torneira é extremamente alcalina. Ela é acima de 7.5 aqui, com certeza. Então eu consigo fazer essa adequação de pH bem fácil. Pelo menos aqui na minha região onde eu moro, que é a região da capital de São Paulo. Bom, enfim. Resumindo toda a história. Então depois de cerca de dois minutinhos, tá? Eu já consigo fazer aí a medição do meu pH. Que no meu caso, se vocês forem reparar, tá certinho. Em 7, tá? Então, dificilmente eu deixo ele em 7.2. Eu sempre mantenho ele em 7 ou 6.8. Então eu tenho sempre essa variação aqui de pH. Gente, isso é o meu caso para os peixes que eu tenho aqui. Como eu falei, eu tenho aí alguns peixes que são dos dois tipos de pH. Tem os espadinhas aí que são alcalinos. Eu tenho neons que são ácidos. Então, não aconselho ninguém a fazer isso. Mas como eu falei, os meus peixes eles são bem adaptados. Tá? E eu não deixo ter essa variação de pH. Que é isso que prejudica aí os peixes. É a variação brusca do pH e temperatura de água. Então, se a gente conseguir manter sempre esses dois fatores principais, tá? Não são os únicos. Mas esses dois fatores principais. A gente vai ter sempre aí os peixes com saúde. Os peixes saudáveis, ok? Gente, acho que basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês. Referente ao pH. Como se faz o testezinho aí. E eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.